Vários profissionais de diversas áreas de atuação na cidade foram convidados a participar do projeto Profissões, a escolha certa, realizado pelo Colégio Clarice Lispector com os alunos do ensino médio. Projeto esse que visa auxiliar os alunos na escolha profissional. Muitas vezes os adolescentes estão naquela crise que acaba sendo normal, não sei o que eu quero, será que é isso que eu vou querer ou não o curso, porque é uma decisão para a vida dele. E, de certa forma, eles acabam sendo influenciados de forma passiva pelos familiares. Ah, se eu tenho um pai médico, eu quero ser médico. Ah, eu tenho um tio advogado. E assim sucessivamente. Então, por isso nós trazemos esses profissionais para falar um pouquinho como que é o dia a dia do seu trabalho, aonde esses alunos vão conseguir visualizar eles lá trabalhando. Será que é isso que eu quero para a minha vida? Nós tivemos um caso, tem uns dois meses atrás, nós trouxemos um engenheiro. Ele mostrou como que era um engenheiro civil, o dia a dia do trabalho. E um dos nossos alunos queria porque queria engenharia em civil. Quando ele se deparou, a rotina do trabalho, ele falou assim, Dalva, não é isso que eu quero. Eu quero o direito. Vocês trazem aqui na escola um advogado, um juiz ou alguém nessa área para eles falarem um pouquinho? Aí nós trouxemos, aí ele ouviu um pouquinho como que é e ele falou, é essa área que eu quero. Então, isso é extremamente importante para os nossos alunos, principalmente nessa fase da adolescência, eles saberem como que é a rotina, o dia a dia de cada profissão. Médicos, engenheiros, advogados, dentistas e outros profissionais passaram amanhã com os alunos, como a psicóloga Patrícia Lisier, falando desde a formação até a atuação na sua área. É como atua um psicólogo, as áreas de atuação, como que é a formação em psicologia e eles tirarem as dúvidas que eles querem em relação a isso. A escolha profissional é algo muito importante e, inclusive, é da alçada do psicólogo fazer uma orientação vocacional. Então, é muito importante que esse jovem e adolescente, ele já tenha em mente algumas das suas habilidades, do que ele se interessa mais, das áreas que ele gosta mais, para que isso também ajude na escolha profissional. O projeto foi muito bem aceito por todos. Vários alunos tiraram suas dúvidas e até mudaram de ideia quanto à profissão do futuro. Tem essa pressão de estar escolhendo uma profissão do que você vai fazer pelo resto da sua vida. Então, é muito interessante essas palestras, porque meio que abre um pouco nossa mente e a gente pode observar melhor o que a gente realmente quer. Porque, às vezes, nós pensamos em uma coisa para fazer, mas não é bem aquilo. Então, fica essa dúvida e essas palestras de autoestima falando sobre rotina de estudo, sobre colocar meta e ir atrás dessas metas, a gente tem esse objetivo, é muito importante. E, principalmente, para mim, que eu acho, porque eu não tenho uma profissão ainda definida. Então, a gente percebe que a gente não precisa acabar o ensino médio e já escolher uma profissão. Que nós podemos muito bem esperar um pouco ainda, porque eu ainda me acho muito nova, para escolher um negócio que eu vou fazer pelo resto da minha vida. e que eu posso acabar o terceiro ano e ainda estudar e colocar uma meta, fazer um cursinho, para conseguir passar em uma outra faculdade, mesmo que eu ainda não saiba. Quando você tem alguém lá em cima para se inspirar, você quer se tornar alguém como uma pessoa, é importante você trabalhar nisso sempre, para você poder chegar ao seu sucesso e como aquela pessoa almejou aquilo. Isso é algo que é necessário para todos os alunos em conjunto. Porque se você não tem uma rotina de estudo, se você tem um foco, quer chegar em tal lugar, mas você não tenta fazer por onde, você não vai chegar. Então, é por isso que você precisa ter uma rotina de estudo, para você poder praticar e, assim, obter o seu sucesso.